Salve, salve, galera! Mostrar pra vocês a nossa campanha de Páscoa Solidária realizada aqui em Teresópolis nas áreas 1º, que é a cidade, 1º distrito, 2º distrito e 3º distrito. Aconteceu nesse último domingo, dia 17 de abril, comemoramos a Páscoa e a nossa página Teresópolis agora, junto com o canal do YouTube, nós realizamos uma parceria com a fotógrafa Juliana Carvalho, Fotografias Criativas. Então, nós começamos aqui a contactar algumas lojas, voluntários, empresários que participaram também com a gente e conseguimos arrecadar cerca de 110 caixas de bombons. Como a criançada era muita, nós tivemos uma ideia. Dividimos em sachês, com uma média de 8 a 9 bombons em cada, junto com alguns colaboradores em parceria com a gente, nós fomos em algumas comunidades aqui da cidade, nós fomos na Portelinha, na Fonte Santa. Bom, todo mundo grita, 1, 2, 3... Ai, 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 ai... Que alegria! Vamos, levanta a bolinha Wesley, vem aqui pra frente. A bolinha, qual é a palavrinha mágica? Felipe, enfim... A bolinha tá comigo ou tá com o Wesley? Tá comigo? Vem cá, rapaz, vem cá, rapaz! Bom, pessoal, nós estamos aqui na comunidade da Portelinha, na Fonte Santa. Quero agradecer aqui os nossos parceiros. R.V. Academia, da Agir, Espaço Delas, Divas, Serra Frutti, Linda Mia, Brechó, Fina Estampa, RC Texturas, Crefaz, Gostosuras da Ilha, Garimpando, Brechó, Chique, LK Music, Teretrem, Subcity, equipe do Paulo Coutinho, que nos proporcionou. A gente tá fazendo tudo isso aqui em parceria com a Paz da Teresópolis agora. Eu e a Juliana, que trabalha com fotografias criativas. A gente vai apresentar aqui um pouco da galera, o que a gente fez aqui. Quem fez a festa da garotada aqui? Não foi eu não, gente, foi o palhaço cabeçando. Cadê o palhaço que tava ali? Se escondeu! Valeu, ó! Parabéns pela iniciativa aí, tudo de bom pra vocês. Muito obrigado, fotógrafo Roger. Que tivemos aqui, distribuímos os sachês com chocolate que a gente arrecadou na Paz da Teresópolis agora. Muito obrigado que nossa parceria aumente cada dia mais, cada vez mais. E tudo que vocês souberem sobre o nosso lugar aqui, a Pantelinha, que falo, que discrimino, procura grifar que é tudo mentira, tá? Sou eu, Márcia. A gente tem que estar aí na solidariedade. Márcia é uma parceira nossa antiga aí, nós várias campanhas, algumas que nós fizemos ano passado e esse ano nós estamos aqui de volta. Nós agradecemos aí a todos que colaboraram. Nós conseguimos atender aqui, cerca, nessa comunidade aqui, uma faixa de 80 sachezinhos de chocolate que a gente diluiu. As caixas que nós conseguimos arrecadar, nós colocamos em sachezinhos, junto com mais outros componentes ali, deu uma faixa de 8 a 9 bombons nos saquinhos para as crianças. A gente vai correr aí outros lugares aí ao longo do dia. Pegamos a RJ 130, percorremos até o terceiro distrito, na localidade de São Bento, já com divisa, com a cidade vizinha de Sumidouro. Menino e menina, separa menino e menina de fila. A gente sabe por que todos nós estamos aqui, então vamos fazer uma oração rapidinho. As crianças nem piscam o olho mais, as crianças nem tentam mais. Vem cá, os grandões, os grandões com a faca. Pedro, Pedro, Pedro. Senhor, meu Deus e meu Pai, queria te agradecer, Senhor, nessa tarde, por estarmos aqui. Podemos abençoar um pouquinho essas crianças. Cabe que tudo foi feito de coração, tudo foi doado com muito carinho. Aproveitar, Senhor, e agradecer a cada um que doou, cada um que fez essa tarde possível. Vou te fazer essa tarde acontecer. Agradecer por todos os pais que estão aqui, aqueles que também não estão. Que o Senhor possa dar vida, possa dar saúde, sabedoria para cuidar de seus filhos. Que o Senhor e o Senhor nos permitam ter uma Páscoa abençoada. Uma Páscoa onde sabemos que não é só o chocolate, não é só o ovo de chocolate. Onde possamos saber, Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou por nós. Ressuscitou pelos nossos pecados, para salvar e remir os nossos pecados. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a vida de cada criança. Que o Senhor venha fazer eles poder andar nos seus caminhos, poder ouvir a Tua Palavra, poder conhecer a Tua Palavra mais e mais. que o Senhor possa nos permitir muito mais, muito mais tarde como essa. Assim, te agradeço em nome de Jesus, amado. Amém. Ai, Marcele. Amém. Marcele, muito boa tarde. Você que tem ajudado a gente aqui. Fala para a gente o lugar que a gente está, tá bom? Depois, a história dos 15 minutos, a gente vai às forras. Tá bom? E como é que você faz essa seletiva aí, o cadastro das crianças? Explica para a gente. Boa tarde, Esmar. Boa tarde, pessoal da página. Bom, a seleção é feita, né? A gente já tem um banco de dados de crianças, né? Selecionadas da nossa localidade, né? Que a gente está na localidade do São Bento. É o finalzinho do São Bento, bem finzinho mesmo. E essas crianças são selecionadas assim. A gente conhece alguém na localidade, né? Uma pessoa fica responsável por selecionar essas crianças para mim. Eu não tenho tempo de fazer isso. Então, sempre uma pessoa na comunidade fica responsável por essa seleção e essa junção das crianças num local para a gente não precisar ficar indo de casa em casa. Você imaginou se a gente já demorou esse tempo todo para chegar. Você já imaginou se a gente tivesse que ir de casa em casa entregando. Como que a gente não ia demorar fazendo isso? Isso é possível graças ao trabalho de formiguinha, né? A gente separa as crianças, né? Que precisam mais. Ou que a gente sabe que esse chocolate vai fazer uma diferença. Assim como também no Natal é feito assim. E assim a gente consegue chegar nesse grupo de criança. pequenos, mas um grupo de criança que a gente consegue ajudar bem. Música 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 E nós encerramos ali com chave de ouro no segundo distrito na localidade de Sebastiana. Conhecemos muita gente bonita, bacana, humilde. Música 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 e eu acho que como é que é teu nome tem um rapaz quantos anos você tem tudo quatro tá grande rapaz então é tu mesmo eu acho eu acho que ele mandou mais coisa aqui o negócio tá cheio e ele mandou aqui é tu como é que é teu nome ó a ariela a ariela cuidado com a moto ali eu acho que tem um negócio aqui mais eu acho que tem um negócio aqui meu deus tudo isso vocês gostaram então manda 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 agradece o coelhinho fala coelhinho muito obrigado para o ano que vem ele voltar mais tá vendo que maravilha eu vou mandar isso aqui para ele daqui a pouco ele vai ver e vai trazer para vocês o ano que vem quem sabe vem mais né valeu a gente Tchau, tchau.